Sabe qual é a primeira coisa que seu cliente vê quando procura o seu serviço? É a sua embalagem. Mas e aí? Sua embalagem está atraente ou não? Se você não entendeu, vem comigo que eu vou te ajudar a melhorar a sua primeira impressão. Primeira etapa é construir uma boa identidade visual, começando pelo logo. De preferência que represente bem o seu serviço. Oferecer cores, ideias, formas e principalmente uma conexão com a história que a sua empresa vai ter. Caso contrário, está perdendo clientes e sequer percebe isso. Pois o primeiro contato que o cliente tem em potencial é conectando com sua primeira impressão. O segundo passo também é importante. Tenha uma boa história por trás do seu trabalho. A história sobre o que você estudou, o que você já fez, o que você sabe, quais os prêmios que você ganhou e como você chegou até o ponto que você está hoje. E também não esqueça de contar a história e como você contribuiu com seus clientes. Como você melhorou, por exemplo, o faturamento de uma empresa. Sabendo a sua jornada, os clientes vão passar a te conhecer melhor e vão criar valor aos seus serviços. É claro, para criar essa embalagem, precisa de uma estratégia correta e clara. E saber qual o passo correto para começar. Antes de meter o pé na porta, vamos começar pelo papel. Para não começar com o pé esquerdo. É necessário que você pense qual o seu posicionamento. Pegue as suas características, a do seu produto e observe a concorrência. Qual o perfil do seu avatar? Qual que é o perfil do seu público-alvo? Para saber exatamente qual imagem deve passar e não passar vergonha na hora da execução. Essa técnica também é a primeira etapa para você construir um bom briefing. Então, a partir dessas observações, você é capaz de começar a se posicionar. Quando for criar a sua logo, o ideal é que você mesmo faça. A não ser que você não tenha conhecimento técnico o suficiente. Porque ninguém conhece o produto como você mesmo. Observando todo o seu projeto, pense o seguinte. Tudo que o seu cliente vê ou toca é embalagem. Isso que você oferece. Mas que torna você especial. Já pensou? Como estamos falando do primeiro contato do cliente ao seu produto, o ideal é que ele seja atraente e que ele realmente possa conhecer você e o que ele tem a oferecer. É essa hora que você vai colocar à prova a qualidade do que você oferece, além da embalagem. Se seu produto for bom, a chance de aumentar as vendas são grandes. Afinal, a melhor propaganda é a propaganda gratuita, boca a boca. Onde o cliente vai indicar seu produto a outras pessoas pela experiência que ele teve com seu produto. Agora você tem que ter controle de qual preço cobrar. Sem esquecer, é claro, de sempre estar no olho do preço estabelecido no mercado. Para não cobrar preços muito altos ou muito baixos. Agora eu tenho uma pergunta. O que faria as pessoas pagarem mais caro pelos produtos? Simples, a embalagem e a embalagem mental que as pessoas têm do produto que você tem e oferece e quais experiências individuais, qualidade e vantagens que você oferece. O resultado é importante. Mas se você apresenta uma embalagem velha ou um produto mal formatado para o seu cliente, a impressão é óbvia. Antes sequer de testar o produto, já deduz que a qualidade é duvidosa. Então você está colocando dinheiro na mesa, está perdendo dinheiro para uma coisa mal feita. Se você apresenta uma boa embalagem, tem uma boa descrição do que oferece, apresenta vantagens, um alto valor de produto, mesmo que o seu cliente não tenha experimentado ainda o seu produto, ele vai ter interesse no que você tem a oferecer. Principalmente se ele for seu público-alvo. A apresentação do produto determina o seu valor. Vou te dar um exemplo. Tem duas imagens para mostrar para vocês. Uma do celular da Samsung Galaxy, que tentou simular uma textura de madeira. Com vários acessórios e uma embalagem bem simples. Agora, olhando para a embalagem do smartphone da Apple, um iPhone, você vai ver a diferença. Ela é dura, rígida, pesada e mesmo se você sequer tenha tido um, sabe a qualidade do produto. Essa embalagem tem uma sensação de ser muito mais sofisticada, moderna e além de ser bem discreta. A embalagem da Samsung pega em vários aspectos. Oferece muita informação, causando poluição visual. A embalagem do iPhone, o design dela dá uma sensação que você está abrindo uma joia. Limpa, transparente e rápida a comunicação com o produto. É isso que você tem que pensar na hora de montar a embalagem. Você tem que pensar como você vai colocar a imagem mental na cabeça do seu cliente. E para validar, você tem que fazer a seguinte pergunta. Qual a imagem mental que você quer que o seu produto tenha na cabeça do seu cliente? Outro exemplo que eu vou te dar para você perceber a importância da embalagem é da Havaianas. Essa é uma embalagem que foi bem moldada e pensada nas experiências dos seus clientes. No que eles pensariam quando ouvissem ou vissem as marcas deles. As cores padrões remetem a verão, praia, felicidade, carnaval, momentos felizes. Tudo trazendo em si a identidade projetada para essas sandálias. Se você ainda tem dúvida na hora de lançar uma marca, faça um teste. Apresente para um pequeno grupo de pessoas. Note percepções em comum que eles tiveram. Anote em traços negativos, literalmente. Extermine as dúvidas. Molde exatamente para atingir o público que deseja. E publique a experiência nos grupos de Facebook, Instagram e redes sociais para ter o máximo de informação possível do seu cliente. Entenda o máximo do seu cliente para moldar a sua embalagem, para não ser caro e sim criar valor e, principalmente, que você aumente seu faturamento porque o seu cliente tem uma percepção de qualidade e ele compre. Até mais, gente!